Olha que lugar maravilhoso Aqui é a garganta do... Todra Olha que lugar bonito Obrigado Estou filmando Aqui está filmando Estou filmando Está muito mexendo Ele queria tirar foto Então Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto Muito bonito Tira foto Maravilhoso Tira foto Tira foto